Olá amigos, sou o mesmo Sérgio Rossi, pois é, estamos de regresso à Suíça já no próximo fim de semana e começamos logo na sexta-feira em Cusnat, com um grande concerto, no Lusitano, conto convosco em Rigi para uma grande noite de festa e vamos embalar o fim de semana com muita alegria, como já é costume, com os nossos imigrantes, que levo sempre e guardo sempre no meu coração. Até já à Suíça, dia 23 de Fevereiro, já na próxima sexta-feira, no Lusitano, Cusnat, em Rigi, Mr. Rossi in the House, conto convosco para a noite ser perfeita. Até lá!